Mano, você viu aquela piscina, mano? A banheira? Mano, fica de graça com os bagulho, parece um retardado. Mano, vamos lá em cima. Vamos lá em cima. Cuidado, mano, cuidado. Galera, o fone que tava batendo vai bom pra sala que não tem nada, tá de boa. É, 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 é. O que? Não vai passar pra casa. Cuidado! Mano, mano! De novo, velho! Mano, mano! Vem, mano! Vem, vem cá, vamos ver. Fecha aí, fecha aí, fecha aí. Fecha aí. O que você vai fazer? Vou botar ali pra não ficar deixando. Ó, ó, ó. Ó. O negócio tá agressivo, velho. Ah, mano, que merda. O negócio tá cabuloso. Não dá pra entrar aqui, não, velho. A cadeira rouba por trás de mim. Tá cabuloso. Acho que eu peguei aqui. Mano, por quê? Por quê? Será que não tem ninguém lá em cima, mano? Na moral. Ó, ó, ó. A mesa. A mesa. A mesa, velho. Mano? Mano, cara, eu não sei como essa coisa tá acontecendo, velho. Agora eu fiquei, ó. Nem se eu quisesse. Ó, você tá... Ó, o boi do ar comigo. Mano! Não tem como. Galera do salão, você tá sinistro. Quem tá aqui? Mano. Mano, só tá aqui embaixo e lá em cima aceso. Mano, tem alguém. Galera, por segundo eu tenho que me explicar. Galera, basicamente, tava eu, o Léo, o Ferro do Matheus lá fora, terminando um vídeo que a gente tava fazendo, quando do nada, galera, do nada, do nada, a gente viu um negócio correndo pra lá, preto. E a gente falou, mano, vamos embora, vamos gravar essa merda. Ainda mais com tudo acontecendo. Que imposto. Mano, dá uma olhada, velho. É sangue aqui? Sangue. Caraca, velho. Que hora é essa? Não sei, tá falando assim, ó. A galera viu, ó. Tava com a mão aqui no sangue, e a outra segurou um celular, porque arrastou, mano. Isso aqui é sangue, pão? Não é. Certeza. Quanto é sangue? Não sei. É sangue, mano. Será que esse é o mesmo sangue que tava lá em cima da mesa, do banheiro, mano? Será? Mano, tem sangue espalhado pela... Pela casa inteira, velho. Putz, pão. Não parece sangue que dá um pano, mas... Não é nada. Que merda é essa, velho? Tá acontecendo? O que que é isso? Pô, mas vamos sair, velho. Já falei. Eu tô de boaça aqui no São Paulo. Nem, nem... Mano. Oxi. O que foi? Olha aqui em cima. Não. O banheiro tava de meu pé, mano. Pela, olha aqui. O que? É sangue isso aqui. Alguma coisa que tá... Nossa, que susto que eu tomei agora. Tá olhando pra cima, mano. Mano. Tem sangue ali em cima agora. Mano, eu não tô ligando pra gente assim, essas coisas com nada. Tá acontecendo igual tava acontecendo antes, velho. Tem que parar com isso. Mano, tem que começar a prender tudo com corda aqui, mano. Mano, hein. Tô. Tem que nem ensinar no teto, mano. Não sei. É no sofá, é lá no banheiro, mano. É no teto. Caraca, velho. E tá acontecendo tudo de novo. Tá acontecendo tudo de novo. Uau. Tem que vir no sangue. Que merda. Mano, os cachorros tão latindo, velho. Eu acho que tem alguma coisa lá. Não sei. Tem alguém aqui, velho. Caraca, velho. Puta. O espelho, velho. O espelho, velho. Mano. Deve ter quebrado. Puta. Quebrou, mano. Na moral. Será que quebrou? Quebrou. Puta que pariu, mano. É. O pessoal não vai chegar pra gente, né? É entardado de quebrar o espelho. Tá de vídeo, né? Mano, sabe quanto eu paguei nesse espelho? Não. R$120,00. Sem brincadeira. R$120,00. R$120,00, mano. Claro mesmo. Olha o tamanho desse espelho, galera. Puta que pariu, mano. Agora a galera vai achar que eu quebei por conta de um bicho que não vai me dar nem ideia real com essa média de YouTube. Mano, o que a gente vai fazer, velho? Puta que pariu, mano. Quebrou meu espelho, velho. Quebrou meu espelho. Só faltar. Ô, ô. Oi. Mano, tô sentindo... Vocês tão ouvindo barulho de choro? Tô sentindo alguma coisa passando perto de mim, mano. Eu tô ouvindo barulho de choro, juro. Juro por tudo. Juro de alguma coisa, mano. Eu já tô me cagando, velho. Na moral. Eu já tô me cagando de novo. Tava demorando pra voltar a acontecer essas coisas, mano. Tava demorando. Merda. Porta batendo, uns bagulho voando. Sangue. Mano, sangue, velho. Para. Ó. Você ouviu? Mano. Mano. Você tá desolando. Você ouviu? Mano, tava caralmente, velho. Mano, tem alguma coisa aqui, mano. Tô fingindo alguma coisa, mano. Não sei. Tô arrepiado, velho. Sabe o que eu for ver esse barulho? Mano. Vamos lá em cima pra filmar? Vamos tentar mostrar pra galera o que quer. Lá em cima? Oxe, cara. O que foi, filho? Cê viu? Mano. Uma coisa você puxou ele. Me encurraram minhas costas, mano. Levanta, mano. Nossa, mano. Calma. Cê viu que eu caí com tudo, mano. Eu vi. Até larguei o celular. Que merda é essa, mano? Mãe! Cê viu que eu caí com tudo, mano. Mascou, na moral, mano. Agora machucou. Mano, eu vi isso. Eu vi isso. Segura aqui, né? Nossa, mano. Machucou. Machucou. Caraca, mano. Machucou as costas, mano. Eu caí com as costas aqui. Você não virou isso? Eu vi ele caindo. Eu também vi. Eu não sei se eu consegui pegar. Passou uma coisa aqui. Passou uma coisa aqui. Eu juro que passou uma coisa aqui. Cuidado aí, meu. Cuidado aí. Passou uma coisa aqui, eu juro. Mano, eu acho que tem algo no salão aqui. Valeu, mano. Ai, caraca. Tem uma coisa ali. Mano, você e tal. Tem uma coisa ali. Passou uma coisa ali, mano. Pô, mano, eu tenho falado de gravar. Lá em cima. Vamos lá em cima. Deixa eu puxar ver no meu... Você não pausou o meu? Não. Eu só peguei na minha mão. Deixa eu tentar ver. Calma aí, rapidão. Do nada. Oi, mano. Do nada. Do que roda? Olha, eu vi passando aqui atrás, velho. Tem? Eu vi também passando. Oi, João Baselio, você pegou? Eu tô com medo, velho. Moral. Mano, só ele caindo. Olha isso. Algum de vocês pegou? Eu não sei, velho. Mano, fez um tranco muito forte nas minhas costas, mano. Eu vou olhar. Acho que deu pra pegar no reflexo, mano. Bom, galera, eu vou dar um corte aqui, rapidinho, pra ver se conseguiu pegar o felps caindo. Mano, as portas fechou tudo. Aqui em cima tá aceso. Mano, vamos naquele salão, na moral. Vamos ver o que que tá acontecendo. Devagar, 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 devagar. Galera, eu tô sem flecha, a bateria tá fraca. Mano, vamos. Nossa, o Léo nem dá pra ver aqui, ó. Puta negão. Devagar. 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 Tem um cachorro, né? Galera, tem um cachorro. Tem um cachorro. Eu não tô conseguindo pegar. Mas não tem como ser Amanda, né? Ó, ela tá chorando. Calma, calma. Não é Amanda. Calma. Não é Amanda. Não sei. Peraí. Meu foco não tá focando nela. Peraí, Tchau. Ô. Oxi. Não é Amanda. Não, tá aí. Cuidado. Calma, calma, calma. Ela tá chorando, velho. Léo, cuidado. Você vai. Ô. Ô. Ô, Léo, Léo, Léo. Não vai lá. Ei. Cuidado, né? O que que foi? Oi. Ô, Léo, 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 Obrigado.